Fala meus nobres, como é que vocês estão? E depois aí, né, de um milhão de anos, estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez aqui, o final de Terapeuta aí, do Amor ou Nursing Back to Players. Tamo junto, deixa o like aí se você já curtiu o vídeo e, meus queridos, estamos de volta e daquele jeitão, então já vai deixando aquele like, vamos começar a postar vídeos todos os dias, os jogos vão voltar, eu prometo, eu tenho essa meta aí, durante pelo menos um mês aí, fazer isso aí. Então é isso, Terapeuta, estou meio creepado aqui, mas não reparem não, hein. Então é isso aí, Nursing Back to Players, episódio final, jogo incrível. Então é importante vocês baixarem, jogarem o jogo e comentarem se tem algum bug e deixarem um feedback para mim, tá, dando aquele suporte para vocês, beleza? Comentem aqui nos comentários, ou nosso Telegram, ou nosso Discord, o link vai estar junto com o download. E é isso, para quem não conhece esse jogo, é um jogo bem legal e divertido aí, um jogo visual novel. O que é um jogo visual novel? Depende aí do gênero também, né, tem vários gêneros, tudo que você imaginar aí tem. Então, esse aqui é mais um romance, tá ligado? Um jogo de romance, aranha, essas coisas. Então é isso, nossa, estou meio zoado, hein, hoje. E aí, Tropinha, estamos de volta, vamos voltar aí com os vídeos. Se inscrevam lá no meu segundo canal, começar a postar vídeos lá também, de paródias. Sei que vocês curtem aí. Vai sair uma paródia lá, uma outra. É isso aí, muito obrigado aqui pela moral. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.